E agora uma pergunta, Marcelo. O que você faz, você aí de casa, você que tem bichinho de estimação, com o corpo de um animal de estimação que morreu? Leva para um aterro sanitário ou para alguma cremação coletiva? A situação a gente sabe que não é nada agradável, até porque eles fazem parte da nossa vida, da vida da família. Sem dúvida. E a novidade é que em Blumenau, lá no Vale do Itajaí, está tramitando na Câmara de Vereadores, e o Diany, um projeto de lei que propõe que animais de pequeno porte possam compartilhar o jazigo com os donos. Quando descobre a ideia, tem gente que fica sem resposta. O que eu acho? Não sei. Outros têm a resposta na ponta da língua. Eu não acho legal, eu não gosto. Eu acho que animal é animal e ser humano é ser humano. Acho que tem que ser bem diferente. Adoro animal também, respeito muito, mas acho que eles deviam ter os cemitérios deles e os humanos, o nosso, né? E também há quem concorde. Porque eu acho que também são gringentes, né? Isso não fala, né? Mas já morreu mesmo. Então tu faz. A proposta de sepultar os animais junto com os humanos surgiu de um pedido de uma eleitora e virou o projeto que acrescenta o artigo 405 na lei 37 de novembro de 1948. A nossa ideia é que o terreno no cemitério, que é da propriedade da pessoa que comprou, se ela quiser, ela não é obrigada, ela pode enterrar o seu animalzinho de estimação naquele espaço, né? Respeitada a legislação ambiental, a legislação também do cemitério. Tecnicamente é possível, desde que animais de pequeno porte, né? Você precisa entender que isso não seria uma decisão do cemitério, isso é uma decisão de cada família. O cemitério é como um condomínio, né? Cada sepultura seria um apartamento. A iniciativa é novidade por aqui, mas um projeto similar passou pela Câmara de Vereadores de São Paulo e foi reprovado pelo prefeito. Isso porque além da questão técnica, envolve os conceitos culturais. Esse é um assunto que a sociedade tem que debater. Eu acho que é imprescindível que a sociedade encontre uma forma de atender a essas pessoas que sentem o luto a partir da perda de um ser importante não humano. A aprovação deste projeto vale para os 32 cemitérios de Blumenau e também prevê que as questões mais polêmicas serão avaliadas nas emendas. A ideia seria essa, né? Que não ficaria, não teria placas com o nome do cachorro ou foto, né? A pessoa apenas teria o direito de sepultar o seu animal de estimação. Que não ficaria, né? Obrigado.